Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ana, se você não me conhece, muito prazer. Seja bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre o Natal aqui na Holanda. Pra quem não sabe, eu moro atualmente na Holanda e pra mim aqui o Natal é bem diferente em relação aos países por onde eu já passei e principalmente no Brasil, participando desse projeto tão bonito que é o Natal da Amizade. Então gente, o que eu tenho pra falar pra vocês sobre o Natal na Holanda é, antes de mais nada sobre o Natal propriamente dito, eu preciso falar pra vocês sobre um personagem fictício que faz parte do folclore, assim, por assim dizer, da cultura desse país e ele aparece duas semanas antes do mês de dezembro começar. Então, duas semanas antes de dar início ao final, né, final de novembro aparece um personagem fictício chamado Sinterklaas. Esse personagem eu fiz uma breve pesquisa e vi que ele também existe em outros países da Europa, porém com outro nome. Ele é conhecido como São Nicolas ou São Nicolá. Pois é, aqui na Holanda eles adoram mudar o nome das coisas, eles adoram ser diferentes. Mas esse personagem, ele, na lenda, ele mora durante o ano todo num lugar mais quentinho, mais aconchegante que é a Espanha. E ele chega no final do ano até a Holanda pra entregar presentes às crianças então ele chega de barco, né? E depois que ele chega de barco na Holanda, ele caminha pelas ruas da cidade e tudo mais de cavalo, cavalo branco do Sinterklaas. Esse personagem, ele lembra muito o Papai Noel embora não seja, ele lembra muito. Então, é um senhor velhinho, branquinho, gordinho, de roupas vermelhas, barbudinho, de chapéu. E ele entrega docinhos às crianças. Então, balas, caramelos, pirulitos, essas coisas ele entrega. Tá? E ele não trabalha sozinho. Assim como o Papai Noel também tem as suas rendas e tem seus ajudantes que são os duendes, Sinterklaas trabalha com o Swarte Pits. Pra quem não sabe, a palavra Swarte em holandês significa preto. Então, esses Swarte Pits são os ajudantes do Sinterklaas e eles são nada mais nada menos que personagens completamente pretos. E eles não são negros, eles são pretos, pretos, como a cor do meu cabelo. Eles têm uma roupa toda diferente, eu vou colocando as imagens pra que vocês saibam do que eu tô falando. E eles são personagens bem pretos e é uma curiosidade apenas, né? Porque na Holanda as pessoas são tão clarinhas, tão loirinhas e os ajudantes do Sinterklaas são todos pretinhos. E, bom, eles trabalham juntos durante a noite. Sinterklaas nada mais nada menos que anda com o seu cavalo branco por cima das casas. E se você foi uma boa criança, se comportou durante o ano, deixe seu sapatinho ali perto da janela com uma cenoura como presente pra cavalo do Sinterklaas e alguns doces para os ajudantes do Sinterklaas. E ele vai deixar pra você um presente, aquilo que você desejou o ano inteiro ele vai deixar. Então, a lenda é bem assim, você deixa um sapatinho com uns docinhos ali dentro, uma cenoura pro cavalo e ele vai trocar pelo seu presente se você foi uma boa criança. Basicamente é essa a lenda, pessoal. Eu acho muito legal falar porque pra mim é uma coisa completamente diferente, né? Até porque no Brasil, em outros países da Europa, existe o Sinterklaas, como eu falei. O Sinterklaas. E ele... Ele... Aqui na Holanda ele é mais esperado, a expectativa é maior que se cria. Mais pelo Sinterklaas do que pelo Natal e Papai Noel propriamente dito. Então, uma época que tem muitos reclames na televisão sobre presentes, né? Pras crianças, as lojas de brinquedos ficam cheias. A data mesmo que o Sinterklaas chega na cidade pra entregar os presentes e ir embora é dia 5 de dezembro. Só que duas semanas, duas semanas e meia antes, ou até mais, já se começa a parte comercial a chamar por isso, como não seria diferente de qualquer outro país. Então, aqui o apelo pelo dia de Sinterklaas é mais forte do que pelo dia Natal, pelo que eu percebi até agora. Então, no dia de Sinterklaas, dia 5 de dezembro, eu fui convidada a participar de jantar, numa casa que tem crianças. E as crianças comem, brincam, esse dia não tem aula, é como se fosse um semiferiado por aqui. Se você tem filhos, a sua empresa te libera a trabalhar só meio período no dia. Então, você trabalha até meio dia e depois vai pra casa. É um dia realmente importante aqui. E vocês jantam, depois chega o momento que a família se reúne e começa a cantar músicas de Sinterklaas. E é muito engraçado que nas músicas falam muito sobre São Nicolás. Então, eles cantam, cantam, cantam e de repente o Sinterklaas vem e deixa o presente pras crianças. E aí, abre aqueles presentes. É uma festa, é uma alegria. E basicamente isso, é um dia que eles ganham muitos presentes. Tem presentinhos na escola, o Sinterklaas visita as crianças na escola, ele fica sentado nos grandes centros comerciais. Então, se você for ao centro das grandes cidades, tem uma cadeirona lá que tem o Sinterklaas, pra você sentar no colo do Sinterklaas, contar o que você quer, o que você fez, tirar foto. E tem também o Swartapits, que você pode tirar foto junto com eles. Basicamente é isso que eu tenho pra contar sobre a lenda do Sinterklaas. A importância que tem disso aqui na Holanda. E eu também tenho pra contar pra vocês sobre o Natal propriamente dito, né? Depois do dia 5 de dezembro, quando o Sinterklaas vai embora, é aí que começa o Natal aqui. É aí que eles começam a montar a árvore, é aí que eles começam a decorar as casas. Depois do dia 5, antes do dia 5, o Sinterklaas. Depois é que começa o Natal. E, bom, aí o Natal tem o Kerstman, que é o Papai Noel de fato. E o interessante dizer é que aqui tem a noite de Natal, que é dia 24 pra 25, como é em muitos lugares. Tem o dia 25, que é de fato Natal. E tem o segundo dia de Natal. Pra você que espera Natal o ano e todo e adora essa data como eu, olha só que maravilha, ter dois dias de Natal. Geralmente, no dia 25, as pessoas vão comer junto na casa de um parente querido, se juntam. E no dia 26 trocam, vão na casa de outro. Assim fica mais fácil equilibrar as coisas. E é bom, é basicamente assim que funciona. No dia 26, outra curiosidade é que abrem, ficam abertas lojas de decoração. As outras lojas estão todas fechadas, mas lojas de decoração, pra casa de imóveis, essas coisas, estão abertas. Porque é um dia que as lojas abrem com muito desconto, com muitas promoções. Então, todo mundo que quiser trocar os imóveis da casa naquele dia, pode aproveitar que o dia 26 está aberto. Enquanto as outras estão fechadas, as pessoas vão todas fazer compras de imóveis. É um barato. É muito legal. Esse é o meu primeiro Natal aqui na Holanda. Com relação à comida, eu posso dizer pra vocês que eu estou com uma expectativa altíssima. Eu tenho muita curiosidade de saber da cultura, essas coisas diferentes, essas lendas. Mas, com relação à comida, eu estou com uma expectativa muito alta. Porque, vocês sabem, né? Que Natal no Brasil é outra coisa. É Peru, é Perenil, é Chester, é aquela delícia. E aqui na Holanda, eles têm uma culinária completamente diferente no dia a dia, né? Comparação ao Brasil e outros países. E, principalmente no Natal. Então, já me disseram que a casa onde vou participar do Natal esse ano vai ser Tagliatelle. Depois, talvez no ano que vem, ou um dia depois, eu venho contar pra vocês no meu canal como é que foi. Mas eu estou com uma expectativa bem alta com relação a isso. E, pra mim, particularmente, o Natal é nada mais, nada menos que o nascimento de Jesus Cristo. É a comemoração, é o dia que nós nos juntamos como família para relembrar e agradecer o maior presente que nós já recebemos de Deus, que foi nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Então, pra mim, Natal é isso. Eu acho que viver o Natal em outras culturas, em outros países, é super legal, é super empolgante. Mas eu nunca esqueço o verdadeiro sentido, o verdadeiro e único sentido do Natal. É um dia que é lembrado no calendário cristão como o dia do nascimento de Jesus. Então, pra mim, nada importa, assim. Lógico, que é legal você montar uma árvore. É legal você se reunir com as pessoas, dar presente, mas pra mim, o verdadeiro sentido de Natal é o nascimento de Jesus. Então, esse é o meu foco, esse é o meu Natal, tá? E é um pouquinho disso que eu tento passar pras pessoas aqui na Holanda. Porque é uma curiosidade também da Holanda que, embora, como o Brasil ou a Holanda é um estado laico, não tem uma religião oficial, as pessoas aqui não acreditam muito em Deus. Até acreditam, se declaram como cristãs, mas elas não frequentam a igreja, elas, sabe, não tem muito essa cultura que nós, brasileiros cristãos, temos. Também não tô dizendo que os brasileiros são mais cristãos ou menos que outras pessoas. Eu tô dizendo que aqui eu sinto isso menos, né? Mas é apenas uma curiosidade. Eu espero que no ano que vem, participando novamente desse projeto tão bonito, eu possa contar pra vocês como que é de fato o dia do Natal aqui na Holanda. Mas por enquanto é isso. Eu agradeço vocês que ficaram comigo até aqui. Deixo um beijinho pras minhas amigas que participaram desse canal. Convido a vocês que estão aí assistindo a entrarem no link que tá aqui embaixo, na caixa de informações, e conhecer os outros vídeos deste projeto das minhas amigas. Então, participa desse Natal da Amigade, né? Contribua também com seus comentários aí embaixo. Deixo pra vocês, a todos que estão me assistindo, os meus inscritos, os que não são inscritos, quem estão lá nas páginas do Facebook, onde quer que você esteja no mundo, Feliz Natal! Um Feliz Natal! Que você possa ter um dia incrível como você nunca teve, ok? Não se esqueça do verdadeiro sentido de Natal. E um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!